Estão abertas as inscrições para a 18ª edição do Prêmio Inovare. A cerimônia de abertura foi realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, abriu a cerimônia de lançamento da 18ª edição do Prêmio Inovare. Em razão de medidas de combate à Covid-19, o evento foi realizado por videoconferência e contou com a participação de diversos ministros de tribunais superiores e outras autoridades, além de advogados e representantes de órgãos e entidades ligados à justiça. O ministro Humberto Martins destacou o papel do Prêmio e das instituições no momento em que o país enfrenta novos desafios em função da pandemia do novo coronavírus. Mais do que nunca, o Instituto Inovare, lado a lado com o Tribunal da Cidadania, o STJ, tem importante contribuição a prestar para a nação brasileira com todas as instituições democráticas e os poderes da República, fazendo que as instituições ligadas ao poder judiciário apresente soluções e caminhos práticos em favor da cidadania, em especial em tempos tão difíceis. Penso que precisamos dar as mãos para que a cidadania seja cada vez mais respeitada e as instituições cada vez mais acreditadas. A cada ano, o Inovare tem procurado se aperfeiçoar para conseguir captar o que de melhor se faz no país para aprimorar o funcionamento do nosso sistema de justiça. O que funciona é reconhecido, valorizado e replicado. Ao todo, nas 17 edições já realizadas, foram premiadas 240 práticas, entre mais de 7 mil inscritas em diferentes áreas de atuação jurídica. Neste ano, o tema será livre para todas as categorias, exceto na categoria Destaque, que premiará uma iniciativa que melhor represente os esforços para a defesa da igualdade e da diversidade. O ministro aposentado do STF, presidente do Conselho Superior do Instituto, Ayres Brito, justificou a escolha do tema. Essa igualdade é o que vai possibilitar a cada um de nós, inclusivamente, o experimento dessas diversidades no plano ideológico, no plano partidário, no plano intelectual, no plano acadêmico, no plano profissional, no plano a diversidade geográfica, a diversidade étnica, a diversidade sexual. Então, a Associação de Igualdade e Diversidade nos parece extremamente feliz e à altura dessa tradição de tenacidade, de resistência e de inovação do nosso Instituto. As inscrições para concorrer ao prêmio devem ser feitas no site do Instituto Inovare. Podem participar candidatos com iniciativas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Ao acessar o portal, o interessado deverá fazer o cadastro, criar login e senha e preencher um formulário. A categoria Justiça e Cidadania aceita trabalhos de profissionais de todas as áreas do conhecimento. Os vencedores serão conhecidos em dezembro deste ano.